Por que nós temos esse vício? Porque a escola dá esse vício para a gente. E a forma como a escola faz isso é através das avaliações. Nós estamos muito pouco preocupados em aprender e muito preocupados em ser aprovados em qualquer coisa. Então, eu estou aqui falando, se esse não fosse o curso tranquilo, né? Que vocês só serão reprovados se, porra, não aparecerem aqui ou não. Então, vocês estariam muito menos preocupados no que eu tenho a dizer e muito preocupados em como vocês vão passar na prova. E isso é terrível. Porque, na verdade, o que vocês querem? Vocês ficam preocupados, então, ao invés de ficarem preocupados no conteúdo, ficam preocupados em... O que será que ele vai pedir? Como será que eu tenho que dizer aquilo que ele quer ouvir? E por que vocês chegam na universidade ainda com essa ideia? Porque a escola deu isso para vocês. Então, ele fala... As escolas ensinam a imitar. Se a gente não imita, o que o professor quer, ganha nota baixa. Na faculdade, o processo é mais sofisticado. É necessário imitar o professor de modo a convencê-lo de que não se está fazendo imitação. Que na universidade, os professores ainda têm o ego ainda maior. Na verdade, a única coisa que o professor tem na universidade, porque ele não tem salário alto. Ele não tem perspectiva boa. Então, na verdade, você tem que imitar o professor. Não é só o que o professor... O que o professor quer é como ele faz as coisas. É terrível. Aí, vocês têm o quê? Os alunos dormindo na aula do professor, porque o professor é chato. Aí, vocês chamam o aluno para dar uma aula, para dar um seminário. Aí, é o professor que dorme, porque o aluno está imitando o professor, como ele faz. A gente cria um ciclo vicioso de tédio. É por isso que hoje as salas de aula são vazias, gente. Vão na graduação. E todo mundo quer ir embora. Por quê? Porque chega lá, adora a aula do Xalube. Não sei se vocês fizeram a graduação aqui, tiveram a bioquímica aqui. O Xalube é um professor muito bom, mas ele usa as malditas transparências de 20 anos atrás. Porque eu tive aula com aquelas transparências. Com o Xalube, com aquelas transparências. Aí, você pega o cara, pô, aluno na sala de aula, Facebook pipocando no smartphone dele, tal. Ele vai embora. Ele sabe que ele pode consultar aquilo no Google. Enquanto o Xalube está lá mostrando, na transparência, mostrando a bomba de prótons, o cara vai no YouTube e ele vê um vídeo. Não é de uma animação da bomba de prótons, não. É um vídeo da bomba de prótons. Mexendo com uma fluoresceína pendurada nela, uma GPF pendurada nela. E você vê lá a bomba de prótons girando a cada vez que um prótons passa por ela. Como é que você pode querer dar aula hoje com transparência? E querer... Você pode querer, é o direito seu. Agora, querer que o aluno fique lá interessadíssimo naquilo? Impossível. Então, você tem que convencer o professor de que você não está imitando ele. Mas sim assimilando a essência dos conhecimentos, transmitindo e aplicando-os na elaboração do pensamento individual. Assim, você ganha o conceito A. Ou seja, fingindo que está fazendo isso, mas imitando o cara. A originalidade, por outro lado, pode garantir qualquer nota. Desde A até F. A imitação era um mal que precisava ser extirpado antes de ser iniciado o ensino da própria redação. A questão aqui é o seguinte, gente. Isso é uma grande verdade. A originalidade pode garantir a vocês qualquer coisa. Ao ser original... O que nós queremos é que as pessoas sejam originais. Só que ao ser original, você mostra o que você tem ou o que você não tem. E ao fazer isso, você ganha ou uma nota boa ou uma nota ruim. Mas o que acontece? Existem momentos de ensino, existem momentos de aprendizagem, existem momentos de teste. Se você, se todo mundo é nivelado pela imitação do professor e ganha nota alta, na hora que vocês forem fazer uma entrevista de emprego, uma entrevista de doutorado, uma entrevista com a namorada, você chega de noite lá no lugar, Oi, e aí, querida? Você está sendo entrevistado, cara. E tem outros, vários outros candidatos, né? A mesma coisa as meninas. Porque vocês sabem que existem mais mulher do que homem no mundo. Então, existe um desvio, né? Vocês não querem qualquer homem. Vocês querem os homens interessantes, bonitos, ricos, bons. Então, a competição por esses é... Em geral, esse é o problema das mulheres. Sempre ficam pensando, o que o cara pode fazer por mim? Quando, na verdade, a competição é muito maior. E vocês viram estar pensando, o que vocês podem fazer por ele? Mas, essa é outra história também. Mas, vejam, na hora que eu falo essas coisas pessoais, né? Na hora que eu dou, vocês riem, eu prendo a atenção de vocês. E aí, eu posso falar do problema da imitação de novo. Do problema de vocês estarem abrindo mão da originalidade em prol da imitação, porque vocês querem nota alta. Só que, quando chega na hora da competição, vocês se dão mal. E aí, vocês, eu estou falando de forma genérica, né? As pessoas. Porque, vejam bem, nós somos, no Instituto de Biofísica, 250 alunos de pós-graduação. Vocês acham que vai ter vaga para todo mundo? Mesmo com todas as universidades que estão abrindo por aí? Todo mundo que termina doutorado na biofísica tem emprego. A análise dos egressos mostra que todo mundo tem emprego. Agora, tem gente que tem emprego em videolocadora. Mas, enfim, e hoje em dia tem muita gente não fazendo pós-graduação. Por quê? Porque campo para biologia, para área biomédica, cresceu muito. Hoje, um analista ambiental numa empresa de petróleo privada, não é a Petrobras, que tem concurso, não, ganha 5 mil reais, início de carreira. Então, o que eu vou fazer mestrado ganhando 1.200 reais por mês se eu posso sair, faço um MBA na COP, que é imitação pura, você não aprende nada lá, você só ganha o diploma, sai com coisa carimbado e vai ser analista ambiental por 5 mil reais. O que vocês têm que fazer é o mais rápido possível, o quanto antes, começar a testar a originalidade de vocês. Ao invés de testar a capacidade de imitar, que não vai diferenciar vocês lá na frente, o que vocês têm que fazer? Tentar testar, começar agora a ver. Vem cá, a minha originalidade, ela é A ou ela é F? Porque se ela é A, ótimo, continue sendo original. Se ela é F, você tem que descobrir por que ela é F e o que pode fazer a sua originalidade se tornar A. E isso tem a ver com critério e a gente vai discutir daqui a pouco.